Música Gabriel Barros aceitou o convite do Rui Maria Pedro Convite e Maria Correia para se sujeitar a perguntas indescritas na rubrica Cala de Boca do programa Senoso de Negates Esta sexta-feira, dia 28 de setembro Tatriz esteve no estúdio da rádio e fez uma confissão que ninguém estava à espera A segunda pergunta feita à atriz Donos diz-te tudo da RPP não é o vou dizer Cala de Boca Mas fez com que Gabriela revelasse um premório do seu passado que era disponível publicamente Ligam-te a dizer que querem que sejas a nova protagonista de uma novela de ciquidão com poder de escolher com quem vais contra-se mais Tu dizes que pode ser qualquer pessoa? Checa uma Quem seria essa pessoa? Perguntaram os lucrupas A atriz jogou algum tempo a responder, mas desvendou o nome Gabriel Barros confessou que poderia não voltar a contracenar com a Sofia Baltar A atriz que fazia de sua melhor amiga em nascer-lhes e violamorantes com açúcares Da TV Foi infernal Foi horrível Eu era muito boa a atriz para fingir que éramos grande amigas Contou A atriz que foi 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 a